Fala galera, você está no canal PSW, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje retorno aqui com mais uma análise da plaquinha RX 550 da AFOX que a gente mostrou em um dos vídeos anteriores. Galera, muita gente pediu para analisar esses três games que a gente vai trazer aqui, que são jogos que a gente vê muito pessoal jogando em streams, né? Então vamos começar aqui pelo GTA. No GTA, galera, muita gente pediu para testar porque tem o pessoal que joga o GTA Roleplay. Então, aqui vocês podem conferir um pouquinho do modo história no começo e depois eu entrei em um server aleatório para a gente testar o game. O que a gente pode perceber, rapaziada, é que a placa roda o jogo bem tranquilo. O jogo já é um pouquinho antigo, né? O GTA, antigo, né? Já tem mais de cinco anos pelo menos. E a gente rodou ele no mínimo e rodou tranquilo. Inclusive eu testei em outras configurações aí, no mínimo ele está pegando 144 FPS por aí. E se você quiser melhorar um pouquinho a qualidade gráfica, deixar um pouquinho no médio gráfico ou no alto, ele roda aí entre os seus 70, 80 FPS até 60. Inclusive para quem tem um monitor de 60 Hz não vai fazer muita diferença. O que a gente pode ver é que roda bem tranquilo. O que pode acontecer, de repente, se você entrar no servidor muito lotado, começar a dar um pouquinho de lag por causa de ter muitos players na partida e ser um pouquinho pesado para carregar. Mas inicialmente o game roda tranquilamente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E galera, dando continuidade aqui, a gente vai mostrar um pouquinho do CS. Então a gente também joga o CS em stream e também até competitivamente. E às vezes a pessoa pode querer rodar com a nossa plaquinha aí. O CS, rapaziada, rodando tudo no mínimo em Full HD, como vocês podem ver aí no vídeo, ele está rodando legal. Ele está pegando aí mais de 200 FPS às vezes. Ele oscila entre 150 até 200 mais ou menos. Aí eu fiz os testes em outras configurações. Também testei no mapa da Cache, que é um pouquinho mais pesado, em várias configurações. E a gente percebeu uma variação muito grande, desde jogando no mínimo aí, com esse FPS que eu acabei de falar, até, tipo, baixando para a resolução de 720p, 1280x720, também aumentou para mais de 200, ficou quase 250 FPS. E testando também em outras configurações no médio, no alto, a gente consegue ter um pouquinho menos de performance, 80. Mas aí, como eu disse, a melhor performance vai ser jogando no mínimo, com tudo no baixo também. E algumas configurações desligadas, como vocês podem observar. E aí 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 Galera, para finalizar, eu trouxe um game também que muita gente gosta de jogar e também tem gente que faz stream, que é o Euro Truck Simulator 2. A gente joga no volante, né? A gente joga no volante, né? Para poder ter uma experiência mais legal no game. E essa plaquinha aí dá conta tranquila do game. O game é um game de 2012, já é um pouquinho antigo, e você não vai ter dificuldade de rodar ele com o RX 550. A gente testou ele no mínimo, ele rodar com 144 FPS, jogando também em outras configurações, como no médio, no alto, a gente consegue em variações entre 80 e 60 FPS, quem tem um monitor de 60 FPS, por exemplo, não vai notar diferença de jogar no mínimo e no alto muito, porque não vai ser tão nítido assim na tela. Então, é um game que você vai rodar tranquilamente, você não vai ter dificuldade de rodar o Euro Truck Simulator, então é uma placa recomendada para o game. Tchau, tchau. Então, galera, é isso. Eu tentei trazer alguns games que o pessoal pediu bastante aqui para a gente testar. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, seu like e até a próxima. Valeu, falou.